Sidney Botelho Muito bem Hugo Botelho, estou aqui com o Minotauro O cara é fera, já até colocando aqui Soquinho, aliás o soco dele até estremece Mas ele está aqui prestigiando o evento da Áfia Um evento de futebol amador É algo que realmente está trazendo turismo Como que você vê isso Minotauro? Parazer Prazer é meu, primeiramente falando Parabéns a cidade de Calcaio É o aniversário dessa cidade, não é isso? E receber um evento desse De nível muito grande Pessoas do Brasil, times do Brasil inteiro Isso traz muita coisa para o turismo Eu sei que o pessoal está ali hospedado na Vila Galé Então, movimento turismo da cidade Parabéns a cidade de Calcaio Por estar movimentando um lugar como esse O gramado recém-inaugurado Eu ouvi falar que é o melhor gramado De Fortaleza agora Do Ceará E é muito importante eventos como esse Acho que todo esporte profissional Eu fui um grande atleta profissional Quatro vezes campeão do mundo Mas a base vem do amador Então, a visibilidade toda A pessoa comum é armadora Então, eu acho muito importante Em eventos como esse Cidade de Calcaio E você vê, né? É o futebol amador Com o ex-craques E nós estamos vendo Outros boxeadores Voltando à ativa Mike Tyson É interessante fazer essa unificação De trazer as lendas para um torneio como este Até mesmo na luta É isso Eu gosto muito de fazer esse cross De participar de outros esportes Eu ando de kitesurf Um dos motivos que eu estou aqui Eu ando de kitesurf ali no Cumbuca Há oito anos Sou frequentador aqui da cidade de Calcaio Apaixonado pela cidade Inclusive, queria até falar para vocês Estamos trazendo um projeto social para cá Eu estava conversando com o vice-prefeito ali Com o secretário A gente vai colocar um tatame dentro em breve Aqui na cidade Trouxe até uma mala de kimondos ali no carro Para dar para a criançada Eu acho muito importante O esporte, né? O que o esporte pode trazer para a sociedade Então Esse negócio, né? De a gente participar de outros esportes Eu gosto de andar de kites Vou Você andar de kites É meio grande demais De kitesurf Kitesurf O Cumbuca aqui é o O melhor lugar do mundo Para a prática esportiva do kitesurf Então eu fico muito feliz Em ver outros esportes E eu não pretendo mais lutar Encerrei minha carreira como profissional Mas é muito bom ver o Anderson Silva Victor Belfort Meu irmão deve voltar para o boxe aí agora Ai que legal Bem, Minotauro Tenho que devolver que nós vamos voltar à transmissão Que honra da Áfia Honra ter um ídolo brasileiro aqui E espero que você venha em outros eventos Coloca na sua agenda De 13 a 20 Tem Pernambuco E você já é o nosso convidado Aí sim, valeu Parabéns para vocês Grande evento Movimento da cidade Todos os lugares que vão passar Vai ser um sucesso Obrigado Obrigado Hugo, com você Entrevista feita Minotauro aqui Na Copa Áfia 2021 No Ceará Obrigado 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 Obrigado